E aí galerinha, já tomei banho, agora eu tô aqui esperando o pescador, aí o pescador pescou, agora eu tô aqui esperando o pescador, aí 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 eu tô aqui esperando o pescador, o pediabra aqui atrás a moto só espero no pescadorzinho o pediabra aqui atrás muita água né gente tchau galerinha